caramba, é lógico que ia ficar foda, Metal React, hoje nós vamos reagir a Tide of Changers do Angra com a participação do Jeff Scott Souto. Angra com a participação do Jeff Scott Souto. Angra com a participação do Angra com a participação do Stephen Souto. Eu vou até voltar um pouquinho para pegar a bateria de novo. Pô, bacana, hein? Já nesse começo, né, tendo essa troca entre os dois, né, entre o Mago e entre o Jeff Scott Souto. Então, curti bastante já esse início. Deu uma cara nova, né, pra música que eu já gostava antes. Vou comentar mais sobre essa música aí no decorrer do React, mas bora continuando. Transcrição e Legendas Pedro Negri O baixo dessa música é uma coisa à parte, né, ó, doideira. Música 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 Oh, caramba, curti demais e não vejo a hora de ver ao vivo. Em breve eles estarão aqui em G4, então o Metal React vai estar lá. Então vocês já podem esperar também conteúdo sobre esse show. Música Música Que beckings foda, hein? Porra, mas também, né, o que que tá fazendo? Tá louco. Música 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 E ficou muito massa também com o Jeff Scott Solto Porque eu curto muito a interpretação das músicas do Fabio Lione E meio que esse grito meio que saindo da alma Eu achei que ficou muito massa também com o Jeff Scott Então bora Música Música Esse corozinho da Carolina ficou muito massa Música 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 Música